Se tem um lutador que eu tenho vontade de ver sendo campeão lá do UFC É o Gilbert Durinho Esse cara, mano, merece muito Acho que ele é um lutador muito inteligente Tipo, dá pra ver que ele é um cara que Ele tem sempre uma estratégia montada e ele não sai daquilo Cês podem ver que ele sempre tem uma estratégia montada Ele não é afobado, ele não dá brecha Tipo, o Charlie já dá umas brechas e ele não Ele é mais focadão, assim, mais, tipo, inteligentão E cara, esses tempos atrás ele fez três lutas no ano, no ano passado E na última luta que ele ia lutar, aquela luta ia lutar pelo cinturão Infelizmente ele acabou perdendo Eu fiquei, mano, muito puto Mas ele só perdeu porque ele acabou machucando o braço Acho que no primeiro golpe, no primeiro round ele acabou machucando o braço E cara, mano, foi por um ou três que ele não ia lutar pelo cinturão Foi o Belial que ele lutou É outro cara também que, vamos ser sinceros, merecia, tá mano Na correria faz tempo no UFC e tipo Agora o cara teve a oportunidade pra ir pro título É, assim, tipo, mano Não é igual o Poatan que entrou e fez umas duas lutas e já conseguiu lutar pelo título O Durian tá ali na correria há muito tempo e cara Eu achei muito foda quando ele tava torcendo pra Toja, né O cara que foi campeão, o brasileiro que foi campeão esses dias E tipo, mano, você vê a emoção dele De saber que o cinturão ia vir pro Brasil, mano Tipo, você vê que o cara realmente, tá ligado É, tipo, é o cara foda Tipo, dos nossos, tá ligado Tais pro nosso Brasil É, tipo assim Eu espero que mais em breve, mano Mais rápido possível ele consiga vencer uma luta E já ir tentar disputar o cinturão direto Se possível, né Porque o que esse cara já fez no UFC Lutou, mano, contra a cara A luta dele contra o Kimaebi Foi uma luta fantástica, mano Tanto que o Kimaebi tava falando bosta pra caramba dele E tipo, o Kimaebi falou Não, mano, esse cara é monstro Até o Kimaebi reconheceu e tipo O cara é monstro, tá ligado Ainda entra Ele ainda entra no Oktog Não ouvindo Axé Quem, quem faz isso Já vê que o nível do cara já é monstro por aí, tá ligado Eu não lembro se esse Axé Eu sei que ele entra, entra, ele Entra Escutando Axé Ah, e outra coisa O Durinho é um cara que, mano Eu ouvi a história dele Ele contando a história dele Que tinha época que ele não conseguia pagar o aluguel dele E o aluguel era de 50 reais, tá ligado Então, mano É um cara que é merecedor Eu acho da hora ele saber falar inglês Ter corrido atrás disso Tipo Deve ser muito mais respeitado lá fora Por conta disso também E cara Aquele cara que não abandonou as origens, tá ligado Que muito lutador brasileiro vai lá pra fora E quer se achar americano Uma coisa que eu acho ridículo Quando algum brasileiro faz isso E ele não fez isso, tá ligado Ele mantém as origens brasileirona E cara Eu espero que É que ele já tenha uma idade um pouco avançada, né Mas assim Nem dá pra perceber Quando ele tá lutando Você nem percebe a idade dele Espero que o UFC dê a oportunidade dele Lutar pelo título Que eu acho que se der Provavelmente ele traz o cinturão pro Brasil E aí, você Você gosta do Gilbert Durinho? Você acha que ele é um lutador Foda? Você gosta da personalidade dele? Eu gosto Bastante Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto Seus galerosos Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM Eu sou Lincoln GM E junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo Eu criei esse canal Com o intuito de Mano Fazer um monte de conteúdo da hora Aqui você vai encontrar de tudo Então, cara Já se inscreva no canal Deixe seu like E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho